Discussão única do projeto de lei do Legislativo nº 91 de 2017 cria o programa Empresa Amiga do Esporte e Lazer no município de Jacareí na forma que especifica. Autoria, vereador Paulinho dos Condutores. Vamos à apresentação do projeto. Boa tarde a todos. Esse projeto, Empresa Amiga do Esporte, a gente fez esse projeto, trabalhou em cima desse projeto, visando a melhoria no esporte da nossa cidade, nos campos de futebol, nas áreas de lazer. A gente sabe que o município muitas vezes não dá conta de estar dando a estrutura necessária nos campos de futebol, nas áreas de lazer. E pensando nisso, como acontece em outras cidades também, que a gente teve, olhou como funciona o projeto, a gente resolveu fazer esse projeto aqui na nossa cidade também, que é um projeto de grande utilidade para a nossa cidade. Fica criado em Jacareí o programa Empresa Amiga do Esporte e Lazer, com o propósito de estimular as pessoas jurídicas a contribuir para as melhorias e qualidade do esporte e lazer do município. Artigo 2º. A participação das pessoas jurídicas no programa dar-se sob a forma de doações de materiais, realizações de obras de manutenção, conservação, reforma e ampliação dos próprios desportivos municipais ou de outras ações que visem beneficiar o esporte e lazer municipais. Parágrafo único. As pessoas jurídicas firmarão o termo de parceria com o Poder Executivo através da secretaria competente que expedirá um certificado com o título Empresa Amiga do Esporte e Lazer do município de Jacareí, que ora fica criado. Artigo 3º. As pessoas jurídicas participantes do programa poderão divulgar com fins proporcionais a publicitários às ações praticadas em benefício do esporte e do lazer, inclusive promovendo a colocação de placas e ou outdoors nos locais beneficiados. Artigo 4º. O Poder Público, além de permitir, no artigo 3º desta lei, não concederá quaisquer prerrogativa às empresas participantes do programa. Artigo 5º. A lei entra em vigor a partir da sua publicação. Justificativa do projeto. O presente projeto de lei visa criar um mecanismo de colaboração ao município pelas empresas que valorizem o esporte e o lazer por sua responsabilidade social. É indiscutível que o esporte e o lazer são fontes de saúde e de qualidade de vida e aqueles que podem colaborar para que isso seja possível. Poderão fazê-los após adventos desta propositura. Todos os setores da sociedade devem sentir-se responsáveis por ações educacionais, desportivas e de lazer. Para nosso município, não deixando somente a cargo da administração pública, essa difícil tarefa de manter em ordem nossos inúmeros próprios desportivos, a ideia de ajuda mútua é, em última instância, auxiliar o desenvolvimento da prática desportiva do lazer em nossa cidade. O projeto não prevê ônus ao poder público. Assim sendo, convicto de pertinência e do grande alcance de cunho social do projeto, é que rogamos aos nobres pares o seu apoio, a aprovação, ao que desde já agradecemos. Companheiros, aqui em Jacareí, muitos anos atrás, todo mundo sabe que os campeonatos, futebol amador, enfim, de salão, já trouxeram muita alegria para a nossa cidade. E, nos últimos anos, o que a gente viu aqui, em Jacareí, foi uma falência total do nosso futebol amador, nosso futebol de salão, enfim. Vários atletas, hoje, saem aqui de Jacareí para disputar campeonatos fora. Antigamente, as fábricas, as ADCs, davam muito suporte com o campo de futebol e, hoje, Jacareí já não proporciona mais como antigamente. A gente teve várias reuniões com o secretário de esporte, com o secretário da Liga e a gente teve em várias cidades onde existe esse projeto a qual os empresários dão esse suporte adotando os campos de futebol, adotando as quadras, porque nós sabemos que o município, ele não tem condições de dar suporte na manutenção dos campos, os gramados, das quadras, a iluminação, mas, em contrapartida, a gente encontrou muitas resistências de muitas empresas que, muitas vezes, pensam em ajudar o nosso esporte na nossa cidade, mas, em contrapartida, o município não oferecia nada. E esse projeto é um projeto a qual as empresas, em contrapartida, vai poder colocar suas placas, seus adesivos, dizendo que vai adotar o campo de futebol, a quadra, para que possamos melhorar o nosso esporte. E, hoje, já acontece isso aqui na nossa cidade. Quantas praças aqui na nossa cidade são adotadas por empresa, pela Ambev, pela Heineken, que adota essas praças e que ela cuida, que dá manutenção. E esse projeto é visando nisso, porque a gente está trabalhando incansavelmente para resgatar o esporte na nossa cidade, com a reforma de vários campos. Já foi anunciado, na semana passada, a reforma do campo do Igarapés, parabenizar o secretário Marcelo, já colocou um alambrado lá no campo do Secap. O segundo passo nosso é estar fazendo o vestuário ali no campo do Secap, gramar o campo do Colônia. Enfim, vários campos aqui do Santa Rita, arrumar vários campos para dar condições para que os atletas possam estar exercendo as suas atividades físicas, que a gente acha muito importante. E nós temos certeza que esse projeto vai ser de grande utilidade. Com isso, a gente vai atrair várias empresas para estar fomentando aqui esse trabalho juntamente ao esporte na nossa cidade. E a gente já conversou com algumas empresas, que com certeza já vai começar a fazer esse trabalho, vários projetos já temos junto aí, para fazer esse projeto e para resgatar de fato aqui o esporte na nossa cidade. Portanto, a gente acha que é um projeto de suma importância aqui na nossa cidade. A gente pede que os nobres, para os vereadores, analisem com carinho e votem favorável a esse projeto para que nós possamos fomentar. Pois não, vereador? Paulinho, deixa só uma pergunta. O projeto está em discussão. Então, essas empresas que vão adotar, que eu sou de pleno acordo que ela adote, mas quem vai cuidar da doação dela? Quem, por exemplo, uma empresa quer adotar o vestiário do campo do CECAP? Ela quer fazer o vestiário. Essa verba que ela vai destinar vai para quem e como será feito? Eu quero entender por causa das quadras, das nossas quadras societies, campos de futebol de areia, porque são muitos. E temos muitas empresas querendo ajudar. Eu mesmo tenho várias. Então, elas mesmas vão fazer o trabalho nos campos. A partir do momento que elas adotam o campo, elas mesmas vão fazer o trabalho. O que acontece hoje? A dificuldade é muito grande. Quando é a prefeitura que vai fazer... Vamos dar um exemplo aqui. Ela vai fazer um vestiário e um campo de futebol. Quando é a prefeitura que lista para fazer esse trabalho, e nós sabemos mais ou menos quanto custa, sai praticamente o triplo, porque as empresas que vão fazer, consequentemente, ela vai cobrar muito mais caro que a prefeitura. A partir do momento que é uma empresa que vai fazer particular, ela vai fazer com um preço muito melhor e ela vai fazer e cuidar do local. E com o aval da prefeitura? Com o aval da prefeitura. A Secretaria de Esporte é que vai dar esse aval juntamente com a prefeitura. O projeto está em discussão, Paulinho. Eu quero colaborar com o projeto também. Quero dar parabéns ao Paulinho. Esse é um projeto bacana, que vai nos ajudar muito. Eu falo em ajudar muito porque eu, que acompanho o esporte, eu sei a dificuldade que nós temos. Temos várias empresas querendo, sim, adotar várias áreas de esporte. Só que, até o momento, nós não tínhamos lei para isso. Para que ela possa nos ajudar. E no projeto está bem específico, que ela não terá prioridade em nada. Em prioridade de horário, de quadro, de campo, nem isenção de nada. Ela apenas irá usar a sua propaganda. Com cartazes, com faixas. Será um grande ganho para nós, Jacareí, se isso for aprovado, sancionado pelo prefeito. Porque nós temos várias empresas que querem, sim, colocar seu nome. Para poder ajudar o esporte amador, as quadras do seu próprio bairro. Temos vários comerciantes que querem a manutenção de sua quadra. Enquanto a prefeitura, a secretaria de esporte, não tem o respaldo para poder conseguir arrumar todas as quadras. Tenho certeza que essas empresas vão querer cuidar, sim. Só teremos que tomar um cuidado, que foi a pergunta que eu fiz para o Paulinho. Quem vai cuidar? Então, quem vai cuidar será a secretaria de esportes. É isso, não é, Paulinho? A secretaria de esporte cuidará para nós e a própria empresa fará a manutenção. Vou dar um exemplo da quadra do Primavera. Eu tenho uma empresa que quer cuidar da quadra do Primavera para colocar a propaganda. Mas a comunidade cuida de lá. Nós temos que tomar cuidado da forma que nós iremos colocar para a comunidade como que será cuidado, como que será feita a manutenção, a pintura, a troca de um refletor, uma torneira quebrada. Está certo? Mas parabéns, Paulinho. Precisamos muito que esse projeto seja aprovado, que seja sancionado pelo prefeito, para que possamos, sim, trazer as empresas para ajudar esse nosso esporte, que está caminhando melhor agora. Como você acabou de falar, o prefeito já autorizou a reforma do campo do Colônia, o campo do Jardim Paraíso, que vai ser feita uma manutenção geral agora, o campo do Igarapés, que já foi aprovado, vai sair a licitação. E estamos trabalhando para a construção do tão sonhado vestiário do campo do Secap. Então, está caminhando, está melhorando o nosso esporte. E, se Deus quiser, vai melhorar muito mais, ainda mais com esse projeto sendo aprovado e sancionado pelo prefeito. Parabéns. O projeto continua em discussão. Eu só queria falar, cumprimentar o seu raciocínio, Paulinho. Tem que lembrar bem da responsabilidade do poder público com o patrimônio público, seja imaterial ou material. Então, para um projeto como esse ser legalizado, seguramente o Executivo tem que fazer uma forma de contrato e com as responsabilidades assumidas. Eu vejo hoje, por exemplo, o convênio que tem para as empresas ou associação de moradores ou quem se interessar assumir, por exemplo, as praças do nosso município. A gente vê que há uma empolgação no começo, a empresa assume cuidar daquele espaço público com o interesse maior de fazer a propaganda, mas, no final, acaba abandonando. Hoje a gente está vendo aí todo mundo falando da coisa que é visível. Não precisa nem discutir muito aqui no microfone. É visível. Qualquer lugar que você anda, o mato está alto, a chuva. Não é o prefeito que não quer limpar. E também a gente sabe que o gargalo maior do meio ambiente é o hotel sanitário. Então, nesse sentido, é louvável o projeto. Eu acho que o esporte vai atrair mais patrocinadores, mais cuidadores, porque o esporte atrai o cidadão, todas as idades. Então, acho que é mais fácil. Mas hoje a gente vê a questão, comparando com que já existe a lei das praças, que nem lá, a Avenida Pensilvana. Antes, uma empresa que é bem conceituada e tomava conta. Hoje está abandonado. Vereadora, me permite um tempo na sua fala? A rotatória do Flórida, é. A burocracia, muitas vezes, também, porque ali no Jardim do Vale, a gente já deu entrada com o empresário lá para cuidar de uma praça no Jardim do Vale. E março do ano passado, e até hoje, a Secretaria do Meio Ambiente ainda não determinou se vai. Então, a burocracia, muitas vezes, também está emperrando nisso aí. Então, mas nós temos que ver, porém, nós temos que ter entendimento, porque nós estamos aqui na Casa das Leis. Muitas vezes, a lei, ela não ajuda a adiantar os passos, ela atrapalha, ela atravanca os passos. Então, muitas vezes, eu acho que é de maior interesse do executivo se ele pudesse, olha, eu quero assumir a praça, assina logo, e pronto. Não, tem uma burocracia. Uma burocracia embasada na lei. E é isso que nós temos que, às vezes, nos atentar, o que nós podemos fazer enquanto legisladores a parar essas leis, porque há muito entrave dentro de uma lei, outra lei, e vai criando muitos entraves. Mas eu acredito que é bom o projeto, porque eu acho que o esporte, ele chama a atenção e atrai todo mundo, vai atrair as grandes empresas, sem dúvida nenhuma, até mesmo a associação dos moradores, e também as ligas que existem. mas, assim, lógico que, assim, a prefeitura vai ter que aprovar o convênio, vai ter que aprovar o que vai ser feito no espaço público, porque, embora seja público, mas a responsabilidade de gerir e administrar é totalmente do prefeito, é do executivo que tem essa responsabilidade. Ele pode fazer vários convênios, mas, se não der certo, a responsabilidade cai sobre ele. A mesma coisa, nós temos várias políticas públicas com vários secretários, mas, se um secretário der uma escorregadinha no seu dever, sobra para o prefeito. E a responsabilidade, no entanto, é nossa. E nós temos uma visão, até, enquanto servidores, de não cuidar do que é patrimônio. Nós somos representados se a gente não cuidar do que é patrimônio, porque é dinheiro público, é do cidadão. Então, nós temos que respeitar. Mas eu acredito que vai ser muito, vai ser bem pensado, porque tem o fundo, já tem a lei de incentivo também ao esporte, mas isso vai ser tudo organizado e com critérios de uso do espaço. Principalmente, nós vamos ter que aprovar o projeto que a empresa vai fazer nas reformas públicas. Eu volto a falar que é responsabilidade do executivo. E o projeto está em discussão. Eu acho que a iniciativa, ela é muito positiva. E nós, Paulinho, que temos o costume já de mexer diretamente com essas questões, eu, pelo menos, durante um bom tempo, a gente tinha muita dificuldade, muitas vezes, de pequenos patrocínios. Então, você ia, por exemplo, lá no Vila Garcia, eu peguei um exemplo aqui, tem o Meia Lua do Valmir, dá para fazer a mesma comparação. Aí você vai fazer um evento lá, precisa do patrocínio do comerciante, o pequeno comerciante. A Marara tem um mercadinho, o cara que vende gás, um posto de gasolina, o cara quer ajudar. Como é que você retribui para ele? Através da propaganda dele. Então, era muito comum a gente querer colocar uma faixa, Darbal, uma placa da pessoa que ajudava no evento. Estou dando um caso específico do evento. Só que é proibido por lei. Em espaço público, você não pode colocar placa de publicidade sem autorização. Havia até uma interpretação do pessoal do esporte que, durante o evento... Então, por exemplo, vamos fazer um torneio de futebol lá na Vila Garcia. Durante o evento, você poderia expor a placa de quem ajudou. Mesmo assim, tinha uma questão de restrição, às vezes, a pessoa podia achar que alguém estava favorecendo alguém. Então, não tinha uma lei que disciplinava isso. A lei do Paulinho, eu acho que ela ajuda. Ela não está regulamentando a forma, mas ela ajuda. A Lucimar colocou muito bem. Imagina construir um vestiário. Não dá para você chegar lá, levanta a parede de qualquer jeito. Tem que ter a supervisão da prefeitura. A prefeitura vai ter que fazer, no mínimo, o projeto. Olha, como é que tem que ser o projeto? A medida do vestiário, para o cara comercializar. Tem todo um trabalho por trás disso aí. Então, Paulinho, acho que a lei é um início, acho que é uma abertura, é uma possibilidade. Acho que abre, Paulinho, um caminho para que as empresas, inclusive grandes empresas. Por exemplo, você pega a Fibra lá em São Silvestre, de repente, ela quer ajudar lá, por exemplo, a reformar o campo, colocar um alambrado no campo e, logicamente, você vai pôr uma placa de agradecimento a ela, é o mínimo. Agora, tem uma lei, que já é uma lei consolidada, que é a LIFE, que é a Lei de Incentivo ao Esporte. Nessa lei, tem um espaço para que a empresa faça também algum tipo de benfeitoria e, logicamente, ela tem até uma isenção de uma parte do imposto dela, do ISS e, se não me falo a memória, do IPTU. Só que, assim, a gente nunca viu, Paulinho, a gente vê muito a aplicação nas equipes, porque lá o cara faz a camisa, põe a propaganda, talvez seja mais vantajoso, mas tem também essa possibilidade, desde que a comissão do esporte aprove, porque são vários projetos que são apresentados e aí, logicamente, o que a gente tem percebido é que tem se dado mais, vamos dizer, evidência ao patrocínio das equipes. Então, dificilmente você vê um projeto, por exemplo, da reforma de um campo através da LIFE, que pode, desde que a Secretaria de Esporte aprove. Mas eu acho que o projeto é válido nesse sentido, ele abre uma espécie de porta e aí tem aqui também a questão do selo. eu acho que para a empresa tem uma questão da responsabilidade social. Então, tem muitas empresas que estão aí localizadas em alguns bairros que para ela é importante ela colocar uma placa lá num lugar onde as pessoas da comunidade vão dizer, olha, a empresa aqui do bairro ela investe no social. Então, eu acho que é uma forma de retribuição. Então, eu acho que o projeto, ainda que ele não defina alguns critérios e aí pode ser ter feito uma regulamentação pela prefeitura, eu acho que é uma boa iniciativa, eu acho que é um caminho que talvez vai trazer esse benefício principalmente para essas áreas que são mais afastadas do centro da cidade. Parabéns aí, Paulinho. Projeto, continua em discussão? Simai, eu gostaria de pedir adiamento desse projeto por duas sessões. tem alguma justificativa, Valmir? uma justificativa é que tem que ter uma emenda nesse projeto. Colocando em votação, então, a solicitação do vereador Valmir em adiar a votação desse projeto por duas sessões. Os que forem contrários, que se manifestem levantando o braço. o que forem contrário a votação, o que forem contrário ao adiamento por duas sessões, que se manifesta levantando o braço. o projeto continua em discussão. Não foi aprovado o adiamento, Valmir. Quando eu pedi adiamento do projeto, eu mesmo errei e levantei o braço. eu não poderia levantar o braço. Mas, foi um erro humano. Então, o que acontece, o que eu estava pensando na emenda do projeto, é assim, você hoje está investindo nos campos, você é um empresário, você vai colocar placa, dar time de camisa todo. Aí, quando for na época da eleição, você vai sair candidato. lá, vereador, você já está comprando o voto desde agora. Você entendeu? Se você é um empresário hoje e você está num campo já fazendo propaganda e dando time de camisa, você também pode apoiar um candidato dele. só que na época da campanha, ele não pode aparecer com camisa nem bola, nada, 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 ele não pode fazer isso. E se ele fosse candidato, pior ainda. Por isso que eu queria que fizesse a emenda desse projeto. por exemplo, teu empresário vai investir em mim desde agora. Eu já sou vereador, mas ele vai reforçar a minha campanha depois. Aí, na época da campanha, ele não vai fazer nada em campo agora, na época da campanha ele vai fazer. Ele vai lá no campo, vai colocar placa, vai mandar roçar o campo, vai fazer vestiário no campo e vai dizer não, eu estou fazendo. Eu estou fazendo aqui. Então, vocês votam no vereador Valmir. Vereador, o senhor me permite uma parte? Pode. Mas aqui o meu projeto, ele diz pessoa jurídica, não é pessoa física. Então, vai ser usado o nome da empresa, não vai ser o nome da pessoa. Porque aqui não é pessoa física, é pessoa jurídica. Então, esse é o diferencial. Vai ser o nome da empresa que vai, não vai ser o nome da pessoa. mas o dono da empresa, ele é uma pessoa, ué. O dono da empresa, ele pode investir. É? Quem que é o dono da empresa? Eu sou o dono da empresa. Eu posso apoiar você e eu investir em você depois da época da campanha. Então, desde agora, eu quero dizer a vocês que eu quero gravar isso aqui para não perder, porque a minha memória não vai acabar nunca, se Deus quiser, vou ficar de idade maior, isso aqui não vai acabar. E vou lembrar vocês que vai ter gente que vai beneficiar disso aí. Sabe quem? É empresário que já vai ser candidato da cidade. aí ele vai ser candidato, eu vou votar e dizer aqui, não vai investir em campo nenhum e na época da campanha ele vai investir e vai ser candidato, pôr nas pracas, dando time de camisa e bola para o povo da nossa cidade, porque ele é acostumado a fazer assim. porque eu já sou vereador quatro vezes, eu estou acostumado é de ver candidato em campo de futebol só na época da campanha, depois nunca mais volta. tem gente reclamando comigo que não vê candidato que foi apoiado na beira do campo. Sabe o que eu falo? Tem que ir atrás deles. Eu não dei bola para ninguém, eu não dei time de camisa para ninguém, eu não dei troféu para ninguém e aprova, quero que alguém venha e aprova se eu dei troféu e bola para os outros, para time de camisa, que eu dou meu salário para vocês. Mas tem que aprovar que eu dei. Tem que aprovar com foto eu entregando troféu, eu dou meu salário 10 mil e pouco. Aí que está o problema. Vai ser beneficiado e aí na época da campanha, se Deus quiser, quero voltar aqui e quero dizer e pode marcar que eu não vou fazer a barba não. Marca, eu, o vereador Valmir, se eu não vou falar isso aqui na tribuna, se alguém não vai ser beneficiado. Vereador, me dá uma parte? Tudo bem. Eu acho muito pertinente essa colocação da vossa senhoria, porque a gente vê que está enculturado ainda na época da eleição o assistencialismo. Mas, assim, a sua preocupação, acho que a gente tem que ficar bem em mente, acho que o executivo, mais uma vez, ele vai estar atendendo isso como uma lei federal de eleições. Faz muito tempo que nenhum candidato pode doar camiseta, brinde, faz muitos anos que essa eleição não existe mais, mas a gente sabe que ainda acontece por trás dos bastidores, mas o culpado é o eleitor que aceita. Agora, a gente tem uma lei federal que ela é vigilante a essas questões que o senhor colocou. Inclusive, até a própria prefeitura, em época de campanha, o prefeito, ele tem que tampar o slogan de campanha dele. Então, a gente tem que ficar atento só nisso, acompanhar as deliberações na época eleitoral. Obrigada pelo tempo. De nada. O projeto continua em discussão. Senhora presidente, é interessante que cada sessão de câmara a gente aprende mais. eu quero aqui parabenizar a pontuação do Valmir, porque o projeto é bom. Eu já até quero aqui encaminhar o meu voto favorável ao projeto do vereador Paulinho, dos condutores. Mas essa questão que o vereador Valmir do Parque Mielu levantou é muito sério. Como, por exemplo, estava conversando aqui agora com o vereador Arildo Batista, por exemplo, a minha empresa ela leva o meu nome. Leva o meu nome de Fernando. É o nome jurídico. Então, também existem outras empresas que levam o nome, aliás, levam o nome do proprietário mesmo, enfim. Ah, mas tem a marca ótica, por exemplo, original. mas é fantasia. Então, mas por trás da fantasia tem o dono da empresa. Então, eu acho até que, inclusive, o vereador Paulinho poderia pedir o adiamento desse projeto para a gente fazer essa emenda, vereador Paulinho, e colocar, por exemplo, que em ano de eleição, em ano de eleição, não poderia ter um patrocínio de comércio, de empresa, enfim, dentro desse projeto bonito que ele está apresentando aqui hoje. Então, fica aqui o meu... O Fernando, dá uma parte para mim? Pode falar, Paulinho. Eu acho o seguinte, nós temos, sim, que dar o apoio às empresas a nos ajudar, independente de que ela seja, se ela vai ser candidata a vereador ou não. Cabe a pessoa fazer um bom trabalho, para ela ser eleita, ela tem que fazer um bom trabalho. Isso é o primeiro ponto. Eu não tenho que ter medo de ninguém, não. Eu tenho que chegar e fazer o meu trabalho e mostrar para que eu vou ser eleito, trabalhar pela população. Questão de a empresa ter o seu nome vinculado, aí cabe a uma emenda, como você está falando, a forma que vai ser vinculada a esse nome, porque nós temos vários segmentos de empresas, de pessoas que já foram candidatas, de empresas, pessoas que vão ser candidatas mais uma vez. Nós não podemos proibi-la de querer nos ajudar. E outra coisa que foi falada aqui, vereadores que foram eleitos e aqueles também que não foram, que foram na beira de campo pedir voto, isso é verdade, Valmeida, a pessoa tem que ter um pouquinho mais vergonha na cara e aparecer lá para pedir para aquele pessoal ou ajudar aquele pessoal que prometeu, ó pessoal, estou aqui, se precisar da minha ajuda eu estarei aqui. E essa pessoa tem que aparecer, não só na época de eleição, porque o esporte nosso está do jeito que está, por causa das falsas promessas que os nossos candidatos vão na beira de campo e fazem, ilude o munícipe, ilude ele lá, fala assim, não, eu vou lá e vou te ajudar, vota em mim que eu vou ajudar você, ilude aquela pessoa, no fim essa pessoa fica lá e o nosso porte decaindo cada dia a mais. Nós temos sim que mudar isso. E obrigado, Fernando, e Paulinho, se eu puder fazer essa emenda, vai nos ajudar muito. Então, o que acontece é o vereador Paulinho do esporte? Eu acho que isso aí só enobrece o projeto do vereador Paulinho dos condutores. Mas aí fica a critério dele. Qual que é a sua proposta, vereador Fernando? Olha, a minha proposta seria o quê? Que a gente pudesse adiar esse projeto pelo menos para uma sessão. Entendeu? Então, fica aqui essa proposta. Então, colocando em votação o adiamento dessa proposta para uma sessão para fazer uma emenda sobre a exposição da fala do vereador Valmir e demais. Estão colocando em votação os que forem contrários ao adiamento por uma sessão esse projeto que se manifeste levantando o braço. Então, emenda, aprovado, adiamento aprovado, e, então, suspenso a votação desse projeto para a próxima sessão. Próximo projeto. Presidente, não temos mais projetos a serem discutidos na ordem do dia. Obrigado.